Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Olá pessoal, hoje vamos fazer um review da nossa boneca Barbie feita para mexer artes marciais. Nós compramos ela em 2018, acredito que no início do ano. E hoje, revisando gravações antigas, encontramos esse vídeo e resolvemos partilhar com vocês no Hashtag Curiosidade. Vamos ver? Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos desmanchar esse penteado para ver se realmente tem cabelo aqui nessa cabeça Como eu já imaginava tem pouco cabelo aqui Mas não aparenta Uma boa penteada Nem vai parecer que tem pouco cabelo no meio da cabeça né Por enquanto a cabeça dessa boneca vai ficar num corpo style E o corpo vai para a nossa Barbie Márcia Irmã gêmea da nossa Barbie Midi Em breve estaremos comprando outra Barbie Artes Marciais Feita para mexer Pois a cabeça dessa boneca merece um corpo original, não é mesmo? O fato de ser mais popular no mercado Vamos comprando e customizando nossas demais bonecas Bom, por hoje é só Chegamos ao fim de mais um vídeo Esperamos que tenham curtido Brincando e aprendendo com Liz O seu apoio é muito importante para nós Por isso sempre estamos aguardando por suas mensagens Dúvidas, sugestões e elogios Queremos ver a sua arte Acesse o nosso Instagram Ou se preferir Acesse o nosso Facebook Um beijão para todos E até a próxima! Veio com um embaraço no cabelo Parece nó de pelo Bem... Quem tem poodle em casa sabe do que estou falando Quem tem poodle em casa sabe do que estou falando, né? Focinha! Pelo amor de Deus! A gente está espinhando Será possível? Dá lá uma pulseira? Eu fico, a gente faz a minha lábio Oxi! É um deboche que ela tem A pensar, você vem para trás de mim para ficar bufando Quando não tem carro na rua É, eu e eu Oxi, fecha a porta